Olá, sou eu, 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 sou eu. Quero ouvir os pais, quero até aqui a Vanga, é porque a pedra é mochana, onde o poder carro é errado, quero foi a marra do pé da Callam, do pai do Morro, do pé da Callam. A viola procrastina por aqui é respetada Não sou conversa doado, é tudo que há a vida urina Eu retornar a campina é coisa que fica a banda E aqui na sua serra não briga ser mais gelada Eu quero o pôr amarrar no pé da calhão E amar o pôr no pé da calhão Eu quero ser a papiel, a viveria de úteis E eu quero que a imune que já gobe de racão Quero a pé de papel e quero a série Suzana Olha Maria, filha de Ana, muitos filhos têm pepado Que é o pôr amarrado no pé da calhão E amar o pôr no pé da calhão Eu não quero a ditadora que oprimir os companheiros Que prender os brasileiros que ofereceram altura E ter a escravatura com a época de humana Eu não quero a dia papierirым, sermão Eu não quero a vida urina, sermão E se a Brasília não me derrubar E o pôr amarrado no pé da calhão Eu não quero a vida urina, na qualquer Jacob E o pôr amarrado no pé da calhão E eu não quero ver o quitito e nem te damiciado E me lhes fazerem um mero cheio de desumana, que pelas contas ilumanas, pelo outro afazinado, eu não vou amarrar, eu pego a caralho, eu pego a caralho, eu pego a caralho. Eu quero chuva pra gente que acabe a seguidão, eu não quero solidão, eu quero um povo mais concreto. E eu amo a presidência e o homem que jamais engana que a família americana, que evangelho do seu lado. Eu quero boi amarrado, eu pego a caralho, eu pego a caralho, eu pego a caralho. Eu não quero protocolo, mas quero minhas partenas, mas pera eu não me conseguir um colo. Eu quero rosinha, um colo que a gente chama rosinha, que é pra dar coisa da rana, que roubou pra ser estado. Eu quero boi amarrado, eu pego a caralho.